O estudante de comunicação Danilo já decidiu, quer ser repórter de TV. E a Kine ainda está em dúvida sobre a área. Poliane tem muitas perguntas a fazer. Muitas, muitas. Esse é um bom momento porque a gente tem o contato com pessoas que já estão no mercado, que tem uma certa experiência. Dependente se for TV, rádio, sempre tem aquelas dúvidas. Não sei se é assessoria, não sei se é redação, não faço a menor ideia, nenhuma. Todos esses estudantes cheios de questionamentos estão reunidos no 4º Colóquio de Comunicação da Faculdade Enísio Teixeira. E a notícia boa é que hoje é dia de aproveitar a oportunidade para tirar as dúvidas com duas grandes feras da área da comunicação, Thiago Monteiro e Diácono Mancini. O diretor de jornalismo da TV Bahia e o publicitário da agência Clique Interativo estavam nessa mesa redonda do 2º dia do Colóquio de Comunicação da FAT para falar sobre um tema atual, a comunicação contemporânea e a construção de processos históricos e sociais. As dicas dadas pelos profissionais prenderam a atenção da plateia. Eu acho que é importante para despertar os alunos para alguns aspectos de nossa profissão. Vindo profissionais consagrados, um jornalista consagrado, um publicitário consagrado, que podem passar experiências boas, que despertem realmente em cada aluno o que é que eles querem aqui dentro. E depois dessa troca de experiência dos alunos com os profissionais, será que alguma dessas dúvidas foram esclarecidas? Com certeza. É agora, depois da palestra, eu consegui ter uma visão diferente do jornalismo para a televisão, né? Que é o que eu quero. Me trouxe a memória de muitas coisas comentadas em sala de aula e aí começou a fluir as ideias das áreas. Uma dica que eu daria seria ao profissional que está se formando em publicidade agora, tentar, nesse momento, identificar algumas agências digitais e começar a focar nisso. Porque é um mercado em amplo crescimento e que está trazendo muito profissional bom para cá, principalmente nesse momento de crise. Se a gente hoje em dia tem não tanta vaga no mercado formal, televisão, rádio, TV, tu tem mídia social, mídia digital que está contratando gente. Então, como as empresas cada vez mais estão trabalhando com essas mídias, há uma possibilidade para o jornalismo fazer esse tipo de trabalho. Aí, cada um tem que saber o que quer fazer e se especializar para fazer bem feito e tentar uma vaga para isso.